A gente vai precisar disso aqui pra ir pra terceira cidade, pra quem não sabe né, pra gente conseguir o cut E aí galeras, aqui quem fala é o Panda, senhoras e senhoritas, bem-vindos ao meu canal galera Mais um vídeo aqui de Pokémon Planet E galera, consegui um parceiro novo aqui da gente, é o Sun Shrew Vou mostrar aqui pra vocês, como que faz pra eu mostrar, ah aqui, beleza Eu consegui capturar um Sun Shrew nessas graminhas aqui E aí eu falei assim, ah quer saber, eu vou ter um Pokémon aqui do estilo terra Acho que é interessante ter um Pokémon do estilo terra, apesar de que o próximo ginásio agora, que é o da Misty, é de água né Mas antes da gente ir até o ginásio de água cara, eu vou tentar subir ali Porque se não me engano, no Pokémon Red, ali em cima, na esquerda, é spot de Abra E eu quero muito um Abrazinho top demais aí, pra gente conseguir um nosso Alakazam né, nosso futuro Alakazam Tem algum cara com surf ali Então vamos subir aqui, vamos ver o que a gente pode encontrar aqui Nessa fase aqui também é quando a gente encontra o rival, não sei se a gente vai encontrar o rival aqui Mas enfim, vamos batalhar aqui contra esse Caterpie Vamos lutar usando o Sun Shrew, o Sun Shrew errou O Sun Shrew, aí você estreou como? Você estreou meio mal Mas ele tem esse golpe que é muito roubado, que é o Magnitude Magnitude não bateu nada ali, não sei porque Ah, não é muito efetivo em bug Beleza, então vamos seguir aqui de Swift Ó, Swift ali a gente bateu um tanto Eu podia mandar rollout, mas vou mandar Swift de novo O Bug Bite dele ali arranca uma quantidade chata ali do nosso Sun Shrew Ahn, vou tentar mandar rollout porque é do tipo pedra, cara Às vezes a gente pode arrancar bastante, é, beleza Arrancou bastante, deu crítico super efetivo E a gente derrotou o Widow dele Widow nível 10 Agora o Metapod, a gente prossegue usando rollout Conseguimos arrancar bastante do Metapod aí E agora a gente vai conseguir bater mais ainda com rollout, cara Continuar com rollout Ele aumentou a defesa dele A gente atropelou ele com rollout E é nóis aí, ó, Kakuna foi derrotado Conseguimos derrotar todo o time dele Vamos tentar jogar contra essa Lesa aqui Depois a gente vai pro centro Pokémon pra curar os Pokémons Mas onde eu falei do Abra é nesse matinho aqui, ó Na esquerda, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui Ahn, a gente ainda não vai poder acertar o PJ com magnitude porque ele flutua Mas o rollout já funcionou Ó, rollout já derrotou ele porque é um ataque de pedra Então é rapidinho pra derrotar A gente continua aqui no Odish O Odish resistiu aqui E ainda recuperou o HP dele Que desgraçado Inclusive ele tem vantagem contra a gente, né? Porque ele é do tipo planta e a gente é do tipo terra Bom, vamos voltar aqui um pouquinho Curar o nosso Pokémon Daqui a pouco também o nosso Sun Shrew vai virar Sun Slash Ele tava pra evoluir Como eu joguei um pouquinho com ele em off Pra dar uma olhadinha nele Pra gente já ficar no nível mais ou menos ali próximo dos outros, né? O Ivysol tá no 23 Ele também tá no 23 O Pidioto que tá no nível 28 Ele é o mais forte por enquanto, né? Bom, vamos pular isso aqui Maravilha, pulamos aqui Entrar aqui rapidinho pra curar os Pokémons E já descer de novo E agora vamos pra esquerda aqui Quem sabe aí Depois da gente atravessar essa Essas batalhas todas aqui em cima Que tem A gente não consegue capturar um Abrim aí, né? Cara, eu quero muito um Abra Vamos ver se a gente consegue um Cadabra depois, né? E tem que ficar esperto Porque eles fogem o tempo inteiro Então é um saco, cara Porque eles usam um Teleport Teleport é um ataque aí que Faz com que eles fujam da batalha, né? Então bora lá, vamos lutar contra Ih, rapaz Sun Shrew versus Sun Shrew Eu vou tentar mandar Magnitude aqui Arrancamos bastante vida dele Magnitude 7 Ele mandou Fury Cutter Vai dar pra gente derrotar ele com Swift Beleza? Derrotamos ele com Swift Tranquilinho Ele vai chamar de volta Agora veio o Ekans Ekans nível 13 Fight, Magnitude Já rodou, já Não tem nem conversa Nível 24 Nosso Sun Shrewzinho Eu vou botar ele pra evoluir É claro que eu quero botar ele pra evoluir Ele vai aprender Sand Tomb Mas eu não quero que ele aprenda Sand Tomb E a gente conseguiu um Sun Slash agora Daqui a pouco ele deve aparecer aí como Sun Slash na próxima batalha Ali, ó Sun Slash aqui, ó Nosso Sun Slash Boladão Magnitude já derrotou o Nidoran Agora a gente tá com um ataque mais alto, né, mano? Agora vai ser bem fácil de derrotar Os Pokémons que tão por vir aí, ó Magnitude Ó lá 7 de novo Derrotado Super efetivo E o Nidoran Fêmea rodou E agora Camper Ethan Vamos lá Ih, rapaz É um Monkey Monkey é um Pokémon interessante Mas com magnitude A gente leva Qualquer um, cara Acho que só os Pokémons Inseto que não, né, mano? E os Ó lá Agora tem o carinha da equipe Rocket Mandou ali um Ekans A gente tá com o nosso Sun Slash como Tranquilaço ali E beleza, ó Vamos aqui Derrotamos a Ekans facilmente Daqui a pouco a gente vai subir ali Provavelmente a gente Eu não lembro o que a gente pega Eu acho que a gente pega alguma coisa Que tenha a ver com É, enfim Eu não sei nem se vai funcionar Nesse Pokémon aqui Já que não segue muito bem a história não Mas enfim Conseguimos aí derrotar o Zubat Vamos ver se a gente encontra um Abra daqui a pouco ali Na esquerda Ou se a gente tenta achar um Abra agora Ah, vou tentar achar um Abra agora, cara Eu tenho quantas Pokébolas aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas Pokébolas Bag Nossa, eu abri tudo Quanta coisa Eu tenho 5 Pokébolas Espero tentar pegar um Abra com essas Pokébolas Ou será que a gente pega mais Se a gente comprar mais umas Great Balls Talvez a gente consiga capturar mais fácil Do que com uma Pokébola Se a gente puder até comprar Ultra Balls Vai fazer mais diferença Então vamos voltar aqui Vamos no Pokémart aqui Mercado Pokémon Descer aqui Pular a cerquinha Isso, pronto Onde que está o Pokémart mesmo? Eu não sei se o Pokémart fica dentro dos centros Pokémons Ou se fica... Eu não lembro mais, cara Não lembro onde que fica nesse jogo aqui o Pokémart Porque se... Ah, está aqui embaixo, ó Eu achava que a loja de bicicleta era esse azul aqui Mas aqui é o Pokémart tranquilinho Beleza Vamos falar com o Shopkeeper Vendor Items Vamos ver se ele tem aqui umas Pokébolas melhores Não tem nada, cara Não tem nada mesmo Cara, eu vou comprar mais umas Pokébolas Vou comprar mais cinco Espero que tenha comprado Ele saiu sozinho ali Mas enfim Vamos subir ali de novo É... Pra gente tentar capturar o nosso Abra, né? Vamos subir aqui bonitinho Deixa eu ver se está contando aqui dez Não, não contou É, enfim Vamos seguir a vida, né, mano? Ah, e depois a gente vê aí direitinho Se a gente consegue capturar o Abra Mesmo se a gente não conseguir A gente vai... Toma outro rumo aí no jogo Sobe ali E aí depois, mais tarde A gente pode capturar o nosso Abra, beleza? Então vamos driblar aqui a galera Vamos virar pra esquerda E vamos descer pra ver se vai dar Abra, né? Porque nem sempre o Abra aparece aqui E vamos ver se vai ter Abra aqui, né? Eu não sei nem se tem um esquema aqui desse jogo Da gente ver se tem, é... Quais Pokémons tem nessa florestinha aqui, por exemplo Vamos fugir do Caterpie Widow Vamos fugir do Widow aqui Run Provavelmente a gente vai ficar explorando aqui por um bom tempo Porque a rate do Abra é bem baixa aqui Normalmente no jogo é, né? Um Widow Vamos dar um run Vamos ver se ele aparece por aqui PJ Tem um PJ aqui, cara Vamos dar um runzinho aqui Será que é interessante a gente... Ah, a gente já tem um Pidioto, né? Por um momento eu não lembrava que a gente tinha um Pidioto Porque a gente precisa de Fly, né? Então é sempre bom a gente ter um Pokémon Ave no time E um Pokémon que seja capaz de ter Cut também Que no caso eu capturei o Sun Slash com esse objetivo Depois a gente também vai precisar de um Pokémon de água Pra ter o Surf E depois um Pokémon Na verdade esse pode ser qualquer um Que é o Strength Que é pra você empurrar as pedras, né? Que tiverem na sua frente Normalmente você tem que usar Strength No... No caminho pra Liga Pokémon Na Victory Road Ali o bagulho é louco Você tem que fazer uns puzzlesinho ali E tudo mais Mas enfim, galera Eu vou fazer um cortezinho aqui Vou ver se eu consigo achar o Abra Bom, galera Dei uma pesquisada na Rate Do Abra De qual é a chance de você Conseguir um Abra Nessa graminha aqui É de uma em mil É 0.1% Então é muito difícil você achar um Abra aqui Cara, eu não vou ficar perdendo meu tempo Infelizmente É um Pokémon que eu gosto muito Mas... Nesse jogo aqui No Pokémon Planet Eu acho que não vai dar pra gente achar ele Pelo menos não por enquanto Talvez se a gente conseguir ele de alguma outra forma Alguma coisa assim A gente possa até conseguir ele Então se eu procurar em off aqui e tudo mais Mas enfim Nossa O meu... O meu... O meu Kakuna errou O meu Kakuna não O meu... O meu Sun Slash errou Um rollout no Kakuna Um Pokémon que fica parado, velho Ele errou E olha Um Daily Bird Vamos derrotar ele pra gente conseguir um presentinho aqui Ó Magnitude Magnitude 10 E é completamente inefetivo O que é isso, cara? Como assim? Vamos mandar rollout então Errou também Caraca Sun Slash Você precisa de óculos, cara Vamos mandar Swift Swift é 100% de acerto, né? Swift sempre resolve Mas enfim, ó Conseguimos dropar uma Great Ball Pelo menos E cara Vamos seguindo pra cá então Já que a gente não pode conseguir o nosso Abra Nosso futuro Abra, né? É... A gente ainda não consegue Mas quem sabe Onde a gente pega ele E vamos seguindo pra direita aqui Que provavelmente vai ter umas batalhazinhas Interessantes da gente fazer, beleza? Skull Kid Samanta Vai ser a primeira aqui Ela tem uma Shop Talvez ele faça É... Ele dê bastante dano na gente Mandar uma magnitude aqui Arrancou bastante dele Mandou Karate Shop Não arrancou tanto assim Mandei rollout Mas não é muito efetivo Não sei porque que eu mandei rollout nele E eu vou ter que continuar com rollout Ainda bem que pelo menos A gente vai ficar arrancando Cada vez mais com rollout, né? Então ele chamou de volta Foi o Geodude A gente tem que continuar com rollout Agora a gente vai parar de usar rollout Porque ele não morreu de uma vez só, né? Ahn... Ih, rapaz A gente vai ter que continuar, velho Vamos ver até quando de rollout A gente vai ficar usando E beleza Derrotamos já No terceiro rollout Acho que, pô Aí já bate demais, né, cara? O terceiro rollout E... Vamos seguir aqui, ó Mina tem um ratatá Vamos começar de magnitude aqui Já pra ele rodar Gostoso ali Já rodou já Ela chamou ele de volta Agora um Spiro Vamos mandar um rollout Rollout já derrotou ele Rolloutzinho da galera aqui, né? E agora vamos seguir pra frente aqui, cara Tem... A gente pode seguir pra cá Tem um molequinho da escola Ahn... Slowpoke Cara, slowpoke vai ser um pouco chato Se ele acertar um golpe de água na gente Magnitude Watergun Nossa Ó, arrancou muito da gente ali Fight magnitude E beleza Magnitude Derrotou o Slowpoke Slowpoke Pokémonzinho bem legal Cara, dá pra gente seguir pra cá? Ó, tem a Leslaura agora Vamos ver lá Ela tem um Clefairy Uma Clefairy Problema dos Pokémons da Clefairy É que eles são muito tanks Eu ia falar isso Mas ela já morreu Acho que a gente deu sorte De ter tirado Magnitude 9 Na real, né? Enfim Deixa eu usar aqui Na minha mochilinha Um antídoto Super potion não Pode ser o potion normal Nossa, o Sand Slash A gente pode usar mais uma vez A gente ficar com mais vida E bora que bora Les Sharon Vamos lá Deixa eu tirar essa coisa aqui Da 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 minha cara Rollout Nossa Eu mandei Sempre que eu mando rollout Eu fico meio assim Cara, eu sou Eu sou idiota, né? Em cima de um Oddish Porque o Oddish Ele não toma Super efetivo De 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 rollout Agora o PJ toma O PJ toma muito Inclusive Beleza, ó O PJ rodou Podemos continuar aqui A nossa vida Vamos seguindo pra cá Se não me engano A gente tem que entrar aqui Na salinha do Bill Eu não sei se é essa Ou se é a mais na direita ali E falar com ele Daí ele entra numa máquina E, ó Ei, você Ah, ele que vai dar Um bilhetinho Pra gente ir pro barco, né? Eu fui convidado Por que você não quer ir? Obrigado Beleza Então a gente vai no lugar dele Lá no Ó lá SSN Ticket A gente vai precisar disso aqui Pra ir pra terceira cidade Pra quem não sabe, né?